Eu tô gostando de um menino aí, mas ele ainda não sabe que eu gosto dele Se bobear eu vou é desistir, eu sou muita areia pro caminhãozinho dele Eu sou uma cheirosa, minha estudiosa, ambos animais e faço mousse gostosinho de maracujá Toma um vinho, canto direitinho, eu não sou da dança, mas me amarro em samba Ai, ai, eu tô tão na tele, sonho só com ele Mas será que o like aguentar, tanta qualidade assim no metro e sessenta? Talvez já tenha tido outros lances por aí Mas nada é comparado ao que eu tenho bem aqui Me chama, que eu broto aí meia hora Me chama, a sorte tá batendo na tua porta Eu tô gostando de um menino aí, mas ele ainda não sabe que eu gosto dele Se bobear eu vou é desistir, eu sou muita areia pro caminhãozinho dele E eu nem falei que eu sou fã de poesia E me amarro se quiser jogar um fifa Me modeletezinha na pegada franca Ah, eu tô envolvidão, agora só falta você Ai, ai, eu tô tão na tele Sonho só com ele Mas será que o like aguentar, tanta qualidade assim no metro e sessenta? Talvez já tenha tido outros lances por aí Mas nada é comparado ao que eu tenho bem aqui Me chama, que eu broto aí meia hora Me chama, a sorte tá batendo na tua porta Eu tô gostando de um menino aí Mas ele ainda não sabe que eu gosto dele Se bobear eu vou é desistir Eu sou muita areia pro caminhãozinho dele Eu tô, eu tô gostando de um menino aí Mas ele ainda não sabe que eu gosto dele Se bobear eu vou é desistir Eu sou muita areia pro caminhãozinho dele E feliz de mim Eu tô gostando de um menino aí Mas ele ainda não sabe que eu gosto dele Se bobear eu vou é desistir Eu sou muita areia pro caminhãozinho dele Eu sou uma cheirosa, minha estudiosa Amo os animais e faço mousse gostosinho de maracujá Toma um vinho, canto direitinho Eu não sou da dança, mas me amarro em samba Ai, ai, eu tô tão na tele Sonho só com ele Mas será que o leque aguenta Tanta qualidade assim no metro e sessenta Talvez já tenha tido outros lances por aí Mas nada é comparado ao que eu tenho Vem aqui me chamar Que eu broto aí meia hora Me chamar A sorte tá batendo na tua porta Eu tô gostando de um menino aí Mas ele ainda não sabe que eu gosto dele Se bobear eu vou desistir Eu sou muita areia pro caminhãozinho dele